Para, filme! Só para de pôr música! Quem me acompanha aqui sabe que eu não perdão nenhum filme e Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, não seria diferente. Se tem erro, eu vou apontar. Se tem acerto, eu vou apontar. E é basicamente isso. E a convite do Cinemark, eu assisti ele na pré-estreia aqui em São Paulo e passei o maior perrengue na pré-estreia. Contei a história lá no TikTok, não vou estender aqui. Se você me segue lá, provavelmente você deve ter visto. Mas eu não vou me estender nisso porque o assunto do vídeo de hoje é falar o que eu achei sobre o filme. E, obviamente, o meu papel aqui não é mudar a sua opinião. Na verdade, é só acrescentar a minha opinião com a sua para a gente poder debater sobre o filme, conversar um pouco mais. Sempre é bom ter uma conversa saudável que apresenta dois pontos de vista diferentes. E, assim, eu vou apresentar o meu e depois nos comentários você apresenta o seu. Tanto que esse vídeo não é uma crítica, tá? Só para deixar claro. É só um desabafo do que eu achei do filme. É mais uns comentários mesmo. E eu vou falar com spoilers porque para eu desenvolver o que eu preciso desenvolver tem que ser com spoilers. Então o vídeo vai estar repleto de spoilers. Não tem parte sem spoilers. Só para deixar avisado. E antes de começar a falar sobre o filme, se você gosta de conteúdo de série de filme, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Fala muito sobre isso aqui. Deixa o like, que é muito importante. E, claro, comenta lá embaixo a sua opinião sobre o filme. O que você achou dele. Gostou, não gostou? Coloca lá que eu quero muito saber. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu nunca fui fã da franquia Jogos Vorazes. Eu já assisti todos os filmes, mas só uma vez cada filme. Então não é aquela franquia que eu maratono, que eu reassisto. Não, nunca criei um apego emocional por ninguém ali, por nenhum personagem, pela história, nada. Eu, tristemente, era fã de Divergente. E eu digo tristemente porque nunca teve um fim, né? Entretanto, eu fui assistir A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes com uma nova mentalidade. Por quê? Porque quando eu assisti Jogos Vorazes, lá em 2015, pela última vez, eu tinha uma cabeça diferente do que eu tenho agora em 2023. Então eu pensei, nossa, vai ser um bom pontapé eu assistir esse filme. Pra quem sabe eu rever todos os outros. Porque ele é um prequel, ele se passa antes dos filmes originais. Só que mesmo com os meus esforços pra eu tentar gostar dessa franquia, nossa, foi difícil assistir esse novo filme. Porque, eita, filminho exaustivo. E ele basicamente serve pra contar a história de origem do vilão, Coriolanus Snow, interpretado perfeitamente bem pelo Tom Blight. E, ao lado dele, a gente tem a Rachel Zegler vivendo a Lucy Gray, uma cantora do Distrito 12 que é convocada pros Jogos Vorazes. E essa querida canta o filme todo, mas daqui a pouco a gente fala disso. Antes, eu preciso falar que o Corio e a Lucy Gray são opostos um do outro. Ele é um cara que esconde a decadência da sua família na capital e ele vive de aparências graças à prima dele, a Tigress, que é uma costureira habilidosa que faz as melhores roupas pra que ele consiga se mexer bem e se portar bem. E, aliás, a Hunter Chaffer foi tão mal utilizada aqui no filme, eu fiquei um pouco chateada. Porque a personagem conseguiu ser tão carismática nas cenas que ela apareceu e ela poderia ter servido muito mais como uma bússola moral pro Corio durante o filme. Mas o filme optou por fazer ela ter meia dúzia de falas, ela aparecia, falava, sumia, aparecia de novo, falava, sumia e acabou. Mas até que o sorriso dela foi memorável e eu gostei da participação pequena que ela teve. Eu gostaria que fosse mais, porém, o que ela apareceu, ela conseguiu se destacar. Enquanto o Corio tenta ali viver de aparências, a Lucy Gray é uma cantora nômade que acha que tudo na vida gira em torno da sua música, mas ela também é uma jovem simples que não liga muito de viver na simplicidade. Porém, lá no fundo eu sinto que ela também usou o Corio pra conseguir ali se destacar e mostrar os seus talentos pra todos na capital. Até porque ela não perdi a oportunidade de cantar, né? Queria só dar um chute nela. Brincadeira, tá, gente? Ou não? Porém, esses dois compartilham o mesmo sonho que, no caso, é ter uma vida melhor. E o grande prêmio em dinheiro pro ganhador dos Jogos Vorazes poderia tornar a vida de cada um deles ali melhor. Porém, depois de 10 anos aí acontecendo os Jogos Vorazes, a audiência tava caindo porque as pessoas já estavam acostumadas com a mesmista dos Jogos Vorazes. Então, nesse novo ano dos Jogos, acabou que a capital fez uma nova dinâmica. Cada tributo ganharia um mentor e o tributo que performasse melhor ganharia mais dinheiro. E acabou que o Corio ficou com a Lucy no primeiro ato. A gente vê todo o desenrolar aí do envolvimento deles. E a gente tem uma conexão legal entre os dois. Eu me conectei muito mais porque os olhares deles conseguiam me convencer. Eu torci até por eles nos Jogos Vorazes. E por falar nos Jogos, até que a construção dos Jogos no primeiro ato foi algo que eu curti. Não foi uma das melhores coisas, já que a gente fala, mas eu curti. Principalmente porque o ritmo tava bom. Pra mim, a parte 1 e 2 aqui do filme foram as melhores. Mesmo que a gente tivesse algumas cenas corridas demais e isso quebrava muito do impacto que elas deveriam causar. Ainda assim, a dinâmica dos personagens na arena, ali na parte 2, parecia muito mais convincente do que o resto do filme. Os tributos até eram interessantes. Eu queria conhecer um pouco mais sobre eles. Mas, obviamente, por eles serem monossilábicos e a gente não saber nada deles, eu não senti nenhum peso emocional com a morte de nenhum. Mas eu até que achei algumas das mortes legais. Como, por exemplo, a do veneno. Que a Lucy Gray joga no menino e ele acaba meio que nalando ali e ele acaba morrendo. E também a gente teve outra situação do veneno, que foi a da água. Com a menina bebendo a água, a menina com tuberculose e ela morrendo. E eu fiquei, meu Deus, tadinha. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui segurar a risada. Porque, gente, a cena foi mais cômica do que triste. E a gente também teve algumas mortes nesses jogos que, pra mim, não foram muito legais. Como, por exemplo, a morte dos dois ali com as cobras. Quando jogam as cobras ali dentro da arena. E aí a menina e o cara acabam meio que sendo devorados pelas cobras, né? Engolidos, assim, pela multidão de cobras. Ou, sei lá como que fala, um conglomerado de cobras. E eu fiquei, tá, é isso, né? Então eu fiquei muito dividido. Porque a dinâmica na arena foi legal. Mas foi corrida e teve momentos forçados. Eu sinto que o filme poderia ter explorado muito mais os tributos. Não só tornado eles ali peões que poderiam ser mortos e a gente não ia sentir nada. A minha sensação é que parecia que o filme queria contar três histórias aí, num único filme de quase três horas. Tanto que a gente começa com a história do passado, antes dos Jogos Vorazes serem criados. Depois a gente chega ali na época do décimo Jogos Vorazes. E a gente vê os jogos acontecendo. E depois a gente passa pro momento do Coral ser exilado pro Distrito 12. E aí tem mais coisa pra acontecer. E eu fiquei, meu Deus. Tudo foi feito às pressas. O ritmo não foi bom. Tanto que quando os jogos acabam, eu pensei, nossa, o filme acabou, tipo, interessante. Eu pensei, nossa, o filme acabou, que interessante. Já tô empolgado pra sequência. Aí do nada, começa a parte ali do Coral ser exilado. E eu fiquei, meu Deus ainda tem mais uma hora e meia. Até olhei o relógio. E é difícil olhar o relógio no cinema. Mas eu olhei. E se assistir até esse ponto do vídeo, coloca uma serpente nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento. Mas eu confesso que eu gostei muito desse primeiro ato. Curti as trapaças do Coral pra Lucy ganhar. Ah, a Lucy também usando as trapaças ao seu favor. Então foi da hora. Só fiquei um pouco irritado com ela cantando pras cobras, né? Tipo, o mundo acabando e ela... Ah, minha filha. Mas no final das contas, a Lucy Gray ganhou jogos. E claro, né? Quando ela ganhou jogos, eu achei que era o final. Mas eu olhei pro meus amigos do lado e todo mundo ficou tipo... Não é o final. E eu, ai, meu Deus. Só que eu não imaginava que a partir desse momento, o filme ia decair tanto quanto decaiu. Porque parecia que eu tava começando a assistir outro filme totalmente diferente. O ritmo era diferente. A pegada do filme era diferente. A estrutura narrativa era diferente. A estética era diferente. Meu Deus. Tudo na terceira parte desse filme era diferente. Esse foi um momento muito anticlimático. Que quebrou a experiência pra mim. Dessa parte 3 pra frente, nada me convenceu no filme. Só ali o clímax do filme mesmo. Ali o final. Que eu acho que deu pra dar uma salvadinha. Mas... De resto, foi difícil. E quanto mais situações aconteciam ali no Distrito 12. Mais eu desgostava do filme. E tudo aqui me passava uma sensação de que essa história deveria ser adaptada no formato de série. E não no formato de filme. Porque assim, os produtores, os roteiristas, os diretores teriam mais tempo pra desenvolver os personagens. Principalmente os tributos. Pra conseguir ali dar mais camadas pro Corey. Eu acho também que mesmo entregando muito, é um personagem que poderia ser mais explorado. A própria Lucy Gray poderia cantar as musiquinhas delas, mas separadas em episódios. Eu acho que casaria muito bem. Ainda mais se fosse semanal. Não ia incomodar tanto quanto incomoda assistir duas horas e meia com seis músicas cantadas. Eu não tô aqui pra assistir um musical, sabe? Eu tô aqui pra ver um filme de ação que conta a história de como Jogos Vorazes e o vilão ali se tornou vilão. É isso. Os materiais promocionais do filme não vendem que esse é um filme musical. Com um monte de música. E assim, você não precisa ter que ler um livro pra você assistir um filme. Um filme tem que funcionar de maneira independente. Quem leu o livro já sabia, mas quem não leu e quem não viu nada nos materiais promocionais, nunca ia saber. As músicas estavam me deixando tão irritado que teve uma hora que eu tava torcendo pra alguém matá-lo. E é muito triste isso, porque toda a primeira metade do filme foi equilibrada. Até os erros foram equilibrados na primeira metade. A gente conseguia dar risadas com aquele apresentador de TV patife e abobalhado, que era um alívio cômico ótimo. A gente também conseguia ficar com raiva do anão criador dos jogos. E também a gente ficava com raiva da mestra ali dos jogos, a doutora Valumia Goll, interpretada perfeitamente pela Viola Davis. Aliás, que performance, meus amigos. Ela é um dos grandes destaques do filme. Mas eu não tenho muito o que falar sobre ela, porque ela parecia fazer maldades com aquela cara feia dela. Ela tava ali pra falar frase de efeito e perguntar, qual o sentido dos jogos? Era isso, acho. E nada mais que isso. Foi uma personagem memorável dentro da história do filme. Uma personagem que provavelmente eu não vou lembrar que foi uma grande vilã. Até porque as maldades dela eram indiretas, né? Não eram maldades muito diretas. Mas enfim, a Viola entregou o que tinha que entregar e isso que importou. Mas aí chega lá na parte 3 do filme e a gente vê o Corio no Distrito 12, com aquela jornadinha dele ali. De se tornar pacificador da capital, já que ele foi exilado por trapacear nos jogos. E todo esse rolê aí foi impediante, monótono. E o pior de tudo, eu vou ressaltar isso novamente. Foi ver a Lucy cantando até não aguentar mais. Essa menina deve cagar, defecar e cantar ao mesmo tempo. A minha bosta está indo embora, desce bostinha. E country, né? Porque ela ama o country. Ela tá achando que ela era Taylor Swift e Caipira. Meu Deus. E ó, eu quero deixar claro que eu não odeio a Rachel Zegler como muita gente odeia. Ela tem muito hater. E assim, eu não sou um dos haters. Eu defendi ela em Shazam 2. Eu achei a performance dela em Shazam 2 muito melhor do que aqui em Jogos Vorazes, que ela entregou horrores aqui. Às vezes ela até performava bem com umas cenas realmente interessantes, iguais as cenas mais focadas em ação ali nos jogos. Já em outros momentos, ela entregava uma performance tão teatral, porque ficava mais engraçado do que natural. Eu dava risada quando ela mexia a boca. Aquela cena lá no começo do filme, quando ela é escolhida como tributo, ela fica... E aí depois pra cantar... Para de mexer a boca, minha filha. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não me cancelem, mas me irritou. Essa performance mecanizada dela tirava todo o brilho das cenas, porque às vezes ela entregava uma coisa legal, e aí no final da cena ela fazia uma careta assim, ó. Ah, não. E acabou que esse é um dos problemas do filme, junto com as mil músicas que colocaram. As seis, vai. Mil não, mas umas seis músicas. Eu sei que o título do filme fala sobre música, e que tem música no livro. A Lucy Gray às vezes parecia que tava num High School Musical, ou tava num Grammy. Ela parecia até a Rachel Berry cantando em Glee do nada, porque a Rachel era incômoda, assim como a Lucy Gray. Mas eu gosto mais da Rachel, por incrível que pareça. E o que salva a terceira parte, o final do filme, é a performance do Tom Blight. Que tornou ali o Corio mais frio e mais calculista, à medida que as coisas foram avançando. Ele foi vendo as pessoas morrerem, e ele foi pegando o gosto por essas mortes, ou algo mais ou menos assim. Ele viu aquele amigo dele lá, que tava no Distrito 12 com ele, morrer, porque o amigo queria salvar as pessoas, e ele, tipo, tava... Eu sou o robozinho da capital. E aí ele foi lá e entregou o amigo, o cuzão. Nesse meio tempo também, ele matou a filha do prefeito ali, do Distrito 12. E por isso que mataram o amigo dele, porque meio que é culpa calma nas costas do amigo, sendo que não foi culpa do amigo. Ou indiretamente foi, porque ele quis livrar as pessoas. Enfim. O ponto é que o Corio começou a mudar aos poucos. E essa mudança foi boa, graças ao ator que interpretou ele. E essa mudança também foi feita, entrelaçando cenas dele com a Lucy Gray ali. Ai, os dois juntinhos, fofinhos. Ceninha do lago, que parecia cena de after. Isso não foi um elogio, mas... Quando eu tava, às vezes, botando fé no filme, falando, não, a partir de agora não vai ter mais música. Aí tinha uma música. E quando a gente chega no final do filme, a gente tem o clímax, que até que funciona bem pro seu propósito. Foi o momento do filme que eu curti, mas já tava tão exausto do resto, que eu falei, meu Deus, acaba logo, por favor, acaba. E nesse clímax, a gente vê o Corio e a Lucy indo pra floresta, pra encontrar a cabana, onde estavam as armas ali, que mataram a filha do prefeito. Que seriam as provas pra incriminar ele ali, dessa tal morte. E se eles eliminassem essas armas, não teria mais nada como prova, né? A não ser a Lucy Gray, que sabia. E eu fiquei pensando, nossa, já tinha digital nessa época? Um mundo tão distópico, o pessoal ainda fazia coisa digital. E aí, do nada, a Lucy Gray corre do Corio, ela se esconde no meio da floresta, coloca uma cobra ali, pra picar ele, porque ela ama cobras e picadas. Eu acho que ela queria uma picada, na verdade. E ele fica puto com ela, porque ela fugiu, e aparentemente ele ia matar ela, ou não ia matar ela. Sei lá, ela correu precipitadamente, porque eu não acho que ele ia matar ela. Mas eu tava torcendo pra ele matar, sabe por quê? Porque a vaca colocou os pássaros pra cantar o lá. Meu Deus! Para, filme! Só para de pôr música! Eu tava irritado já nesse momento. Eu gritei na minha própria cabeça, mata ela, Corio! Mata ela que eu tô do seu lado! Só assim pra essa matraca ficar quieta. Sinceramente, parecia que o filme tava tirando com a nossa cara. Porque não é possível que alguém tenha gostado tanto dessa cantoria dela sem sentido, e ainda mais de repetir a mesma música 30 mil vezes. A letra das músicas, às vezes, serviam como uma crítica social. E também, o filme inteiro, né, gira em torno de uma crítica social. Ah, como funciona a política, como funciona a segregação. Eu entendo tudo isso. Eu entendo, eu entendi nos primeiros jogos durazes. Ainda assim, eu continuo não gostando, mas eu entendo a crítica. Só que no final das contas, era tanta música em um espaço de tempo pequeno, que eu tava foda-se pras críticas, eu só queria que ela acalasse a boca. E, tristemente, no final das contas, a Lucy Gray saiu viva dessa situação e fugiu. E o filme se finaliza com o Corio voltando pra capital, se tornando a prendida da Doutora Gol. Ele mata o nosso anão favorito, o High Bottom, envenenado. E o High Bottom não era tão mal quanto a gente imaginava, porque, aparentemente, ele queria que os jogos acabassem propositalmente, por isso que a audiência tava caindo, e ele não tava mexendo um dedo pra fazer a audiência aumentar. Mas eu também já tava meio entediado pra tentar entender essa cena da morte, essa cena do final. Será que o Corio matou ele porque ele realmente queria acabar com os jogos? Ou será que o Corio matou ele porque ele queria tomar o lugar do High Bottom? Sei lá. Até coloca aí nos comentários sua interpretação desse final, porque eu também não tava muito afim de pensar nesse momento. E nesse ponto do filme também, o Corio conseguiu o dinheiro que ele tanto queria, porque ele e o pai do amiguinho dele, que ele foi o responsável pela morte lá no Distrito 12, tá patrocinando, né, o Corio dando dinheirinho pra ele, agora a Tigris, a avózinha do Corio, e ele dando uma cobertura super chique, tudo que ele queria era voltar pra outra sociedade, ele voltou. E o final termina com ele indo ali pra uma fonte, no meio de um lugar, e acaba o filme com gostinho de quero mais pra uma sequência, e ah, meu Deus, que incrível. O povo que gostou do filme deve ter ficado ensandecido. Mas eu, sinceramente, fiquei até sem vontade de ver a sequência. Mas eu até espero que eles façam uma sequência, e espero que eles melhorem no segundo filme. E até chegar lá, né, eu não sei o que vai ser do futuro. Pode ser que eu assista, pode ser que não. Mas nesse momento, tenho zero vontade de ver. E vai ser até legal ver no segundo filme, o Corio sendo realmente do mal, sabe? Então, é isso, né, gente? Vocês sabem o destino dele lá em Jogos Vorazes, eu lembro do destino dele em Jogos Vorazes, e ele era um cuzão lá. E eu aposto que, numa sequência, ele vai começar a se tornar esse cuzão, que ele se tornou no futuro. E é basicamente isso que eu tinha pra falar sobre este filme. Achei o filme complicado. Poderia ter acabado ali em Jogos Vorazes, poderia ter sido muito melhor do que foi, mas quiseram se estender, fizeram duas longas horas entediantes, né? Quase três. Me conta aí nos comentários se vocês acharam do filme, gostaram ou não gostaram, concordam ou não concordam. Meu Deus, já tô sentindo que eu vou ser massacrado, e que eu vou me arrepender de ter postado esse vídeo. E se assistir até o final, coloca o emoji de pássaro, porque só com esse emoji de pássaro, eu vou responder os haters, hein? Porque eu quero saber qual hater assistiu o vídeo, mas tem que assistir até o final pra julgar, hein, o que eu falei. Então coloca o emoji lá de pássaro. Gente, obrigado por assistirem. Grande beijo e tchau.